Meu nome é Daniela de Paula e eu fiz várias turmas aqui no IMP, né? Eu comecei com a turma de agente um pouquinho antes da pandemia, ainda não tinha saído o edital de escrivão. E aí, quando saiu o edital de escrivão, foi bem na semana que foi decretada a pandemia e o concurso foi adiado, né? A minha história é a seguinte, eu formei em direito há muitos anos atrás e eu nunca tinha atuado na minha área, eu sempre atuei na área privada. E fui muito feliz na área privada, sempre gostei muito do que eu fazia, tive muito sucesso. Nunca me imaginei fazendo um concurso público. Na verdade, essa opção não existia, né? Mas com o passar dos anos, eu trabalhei muitos anos na área imobiliária, na área de incorporação, eu amava muito o que eu fazia, então eu achei que eu ia ficar pra sempre nessa área. Mas com o passar dos anos, eu fui vendo que algumas coisas na área privada não são como a gente imaginaria que poderiam ser, né? Infelizmente. E eu comecei a pensar um pouco sobre essa questão profissional, porque eu adiei muito a maternidade, né? Eu tenho 37 anos, não tenho filhos ainda. Eu sempre deixei esse projeto de lado por causa do trabalho, né? Sempre trabalhando na área privada. E comecei a chegar perto de uma idade que eu pensei, bom, eu tenho que daqui a pouco pensar em ter filhos, a área privada tem os seus percalços, né? Continuo gostando muito, mas assim, tem as suas dificuldades. E pra mim, o que seria interessante, passou a ser uma opção que eu nunca tinha pensado antes, que era o concurso público, que me daria estabilidade, que me daria a possibilidade de ter garantia de que eu poderia ter um filho e continuar com o meu trabalho depois, né? Ter tudo certinho, trabalhar num horário fixo, porque na área privada, né? A gente acaba sempre trabalhando mais, além do horário, final de semana, né? Eu gostava muito, mas se eu pretendesse ter um projeto de filhos, não ia ser muito bom nesse lado, né? Então, foi a... Eu comecei a amadurecer essa ideia. E no começo foi um conflito, porque eu falava, gente, mas eu nunca pensei nisso. Eu tô há quase 15 anos parada, sem estudar. A última prova que eu fiz foi OAB, né? Assim que eu formei. E nunca mais tinha tocado em nenhum livro de nada, de direito e nem de outras matérias, né? Falei, ah, mas eu vou... Vi algumas pessoas, colegas meus, que eram funcionários públicos, né? E depois de passar desse conflito interno, falei, eu vou tentar. Com a pandemia, acabou que... Um pouquinho antes eu fui desligada do meu trabalho, por causa dessas questões burocráticas na área privada. E aí eu pensei, vou então estudar. Veio a reflexão. Qual concurso que seria interessante pra mim? Porque eu não gosto de rotina, eu não gosto de ficar sentada atrás da mesa, e... Poxa, eu não me vejo trabalhando em um tribunal, por exemplo, que eu acho um super concurso maravilhoso, mas não é o meu perfil. E aí me veio a lembrança de que eu gostava muito da área penal, já na faculdade, e começaram a falar que iam sair vários editais pra polícia, né? E aí eu pensei, bom, eu acho que esse aí vai ser um concurso que eu me encaixo. Não vou ter a rotina, vai ser um trabalho com o que eu também gosto, de certa forma, que é a área penal. Então, eu acho que até quando a pessoa for pensar em concurso, é interessante ela fazer essa autoanálise, né? Pra ter um foco em algo já que ela sabe que ela vai gostar de fazer. E não perder tempo com outras coisas que, às vezes, vão tirar o seu foco e fazer você demorar mais chegar no seu objetivo, né? Então, eu entrei no concurso de agente, veio a prova de escrivão, que, na verdade, não veio, né? Porque teve a pandemia três dias antes. Eu estava aqui no IMP, inclusive, eu lembro, olhando no meu celular, e estava assim, OMS declara pandemia mundial. Aí, Banês fecha Brasília. Não vai ter prova, vai ter prova. E todo mundo na sala, assim, sem saber o que ia acontecer. E a gente achou que ia ser uma coisa rápida, né? Que em um, em dois meses, a gente já estaria de volta. E, como eu disse, se eu tivesse feito a prova de escrivão lá atrás, quando ela estava originalmente marcada, muito provavelmente eu ainda não teria passado. Porque eu ainda não tinha aquela bagagem de maturidade mesmo, emocional e técnica, para fazer a prova. Não pelo curso em si, mas havia pouco tempo que eu tinha decidido começar a estudar, né? Quando o IMP viu que as aulas presenciais não iam voltar tão cedo, a gente começou as aulas remotas, as aulas online. Mas, nesse meio termo, entre começarem as aulas remotas, entre a pandemia e entre começarem as aulas remotas, eu fiquei parada. Eu fiquei, assim, inerte. Eu via essa pandemia, eu achava que ia ser rápido, mas eu não conseguia voltar a estudar em casa, e eu ficava só vendo a TV, o que estava acontecendo, o que estava se passando. Então, eu fiquei aí uns três, quatro meses parada. Eu comecei e parei. Fiquei quatro meses parada, realmente. Eu falei, gente, eu não posso deixar isso acontecer, porque é uma oportunidade que não vai passar tão cedo de novo. E aí voltaram as aulas online, aqui no IMP, né? E aí saiu o edital de agente, que foi marcado para outubro também, do ano passado. E aí eu voltei ao ritmo. Mas, assim, em primeiro lugar, por que que eu escolhi o IMP? Quando eu comecei a pensar em estudar, por que que minha opção foi de primeira o IMP? Por causa das aulas presenciais. Eu me adapto muito bem com as aulas presenciais. Tem pessoas que falam, ah, aula presencial, você perde o tempo, você se desloca, você tem que comer, você tem o lanche, e aí tem um aluno mais devagar. Mas isso faz parte, para mim, esse é um processo que funcionava, porque me fazia ter a obrigação de vir para a aula, a obrigação de estar aqui, de ouvir o professor, de tirar dúvida em tempo real. Os professores, todos eu acho que vão lembrar de mim de alguma forma, porque eu estava sempre fazendo perguntas. E isso eu acho uma forma de interação que o presencial traz para a gente. Se não for presencial, não tem essa. Você manda uma mensagem, às vezes recebe resposta muito tempo depois, e eu sou muito imediatista, eu tenho que ter esse retorno. E outra coisa, o caminho de uma pessoa que começa a estudar para concurso, é muito solitário. Muito solitário. Você está ali num mundo que muitas pessoas não entendem, que vão tentar falar assim, não, mas só hoje, sai comigo, só hoje, vamos fazer alguma coisa. Ah, não acredito que você vai sair daqui e ainda vai estudar. Ah, não vai beber, porque vai estudar depois. Ah, mas é domingo, domingo não é dia de estudar. Então as pessoas não vão entender, o seu ciclo de amizades não vai entender. A sua família, tem umas que entendem mais, outras menos. A minha família, ela entendeu bastante. e vai ter muita gente que não vai acreditar, vai falar assim, ah, essa pessoa está fingindo que está estudando, ou ah, é muita concorrência, ah, está cada dia mais difícil, essas coisas, né? Então, já é solitário o caminho. E com todas essas interpéries, você começa a se duvidar, você começa a se desanimar. Então, a aula presencial, para mim, nesse sentido, é fundamental. porque você passa a conhecer pessoas que estão no mesmo caminho que o seu, que estão nessa mesma jornada. Então, que elas entendem, quando você fala alguma coisa que você está passando, a pessoa vai entender. E no dia que você está desanimado, o seu colega do cursinho te anima, o dia que ele está desanimado, você que anima ele. E, então, o processo passa a ser menos solitário, nesse sentido. Fora a questão que eu falei, da interação e tudo mais. Então, presencial, para mim, sempre foi fundamental. Sempre foi a minha primeira escolha. Então, eu não pensei duas vezes. Eu procurei um curso que seria um curso mais completo, mais abrangente, para poder fazer a minha base. Porque eu, realmente, estava parada há muitos anos, e não sabia nem por onde começar, na verdade. Porque o estudo de faculdade é totalmente diferente de um estudo para passar em uma prova de concurso. Então, fazer essa base foi primordial, foi essencial para mim. Tinham matérias, quando saiu o edital de agente, tinham matérias que eu nunca tinha visto na vida. Contabilidade, estatística. Eu sou totalmente da área de humanas, nossa, estatística para mim. Então, assim, contabilidade, eu nunca tinha visto assim na vida. E quando eu fui falar com um dos professores, ele falou assim, eu falei, nossa, professor, tem matérias aqui que eu nunca vi. Aí ele falou assim, nem você e nem ninguém. Aí eu, é verdade, então vamos nessa, vamos correr atrás, né? Na área de TI também, informática, eu achava que só caía Word, Excel. Vi que um negócio era totalmente diferente do que eu imaginava. Era TI mesmo, não era só aquela informática básica. Então, eu comecei a ver raciocínio lógico, eu não sabia absolutamente nada de raciocínio lógico, assim. Nossa, se eu pegar aqui essas, e essas passaram a ser as matérias mais importantes do cursinho. Eu vi que direito, que teoricamente eu saberia alguma coisa, mas já nem me lembrava mais, era o menos importante. Então, na Polícia Federal, se eu não me engano, foram três questões de direito e doze de estatística, né? Então, mudou todo o meu direcionamento. E foi primordial eu fazer essa base. Todos os meus amigos que me perguntam, ou pessoas conhecidas, ah, o que você me indica para voltar a estudar? Ou começar a estudar? Eu falo, olha, eu indico você se matricular em um curso presencial. Pegar um curso que abranja todas as matérias para você fazer a sua base. E essa foi minha estratégia, de pegar um curso inicial que abrangesse tudo. E depois, com o tempo, eu iria ver quais matérias seriam as mais importantes e quais eu teria mais dificuldade. E aí, eu focaria nessas matérias. Aí, foi o que eu fiz. Depois de um tempo que eu identifiquei esses dois pontos, eu fui atrás de cursos específicos para me aprofundar nessas matérias. Então, busquei cursos, mas aí já foi um segundo tempo, foi uma segunda fase desse processo. O processo inicial da base da pirâmide foi essencial. Senão, eu não conseguiria me aprofundar, não conseguiria dar aquela importância devida a essas matérias. E eram muitas que eu nunca tinha visto na vida. E aí, foram surgindo. Aí, foi adiada a prova de agente de novo e a de escrivão. E mais uma vez, eu dei uma desanimada porque esse negócio dia a dia, de volta, não sabe quando vai acontecer. E eu fiquei mais até um tempinho depois também um pouco parada. Fiquei uns dois meses parada. E aí, voltaram as aulas presenciais no MP. Falei, graças a Deus que voltaram as aulas. Foi autorizado todo mundo de máscara, com protocolo de segurança, no começo, poucas pessoas voltaram, né? E aos poucos, o ritmo, o pessoal foi voltando ao ritmo. Mas, mesmo com os protocolos de segurança, usando máscara, eu fazia questão de vir na aula presencial. E, quando acabou o meu curso geral, aí eu me inscrevi em cursos específicos, como os revisaços antes, que eram uma semana antes da prova, né? Que foram várias semanas antes da prova que a gente teve. nos aulas beneficentes que vocês faziam de excelente qualidade, com os professores maravilhosos. Eu tinha até algumas aulas online também, né? Mas eu priorizava as aulas presenciais. E fiz um curso de questões para a PCDF, que era um curso de questões avançadas para a PCDF, que foi também muito fundamental. O material é sempre sensacional. Nada como você pegar o papel físico e treinar e estar ali com o professor e tirando as dúvidas na hora. O material fundamental também faz parte desse processo presencial, porque às vezes a gente está em casa, não imprime, faz pelo computador ou esquece o material lá. E o físico, você divide ele em pastinhas, depois você pode revisar, você pode ver os pontos principais e o professor, ele já te entrega o material direto ao ponto, que já tem que ser estudado, né? Vieram outras provas policiais antes da civil e eu falei, vou me inscrever em todas porque eu já vou começar a treinar como que é o meu tempo de prova, como é que eu faço, como é que eu vou estar emocionalmente, como é que eu vou me preparar na semana da prova, essas coisas. E fiz a prova da PF. Fiz a prova da PF, que era um edital muito parecido, falei, bom, esse aqui vai ser meu simuladão real, oficial. e fiquei por um ponto na PF. E eu sempre falava, quando eu comecei a estudar aqui, eu falava assim, nossa, deve ser muito difícil ser essa pessoa do um ponto. Deve ser assim, essa pessoa deve morrer, entrar em depressão, pular da ponte, ficar sem estudar, desanimar. Eu achava assim, eu achava que jamais eu queria ser essa pessoa e eu nem falei assim, não é possível que existe isso mesmo, que a pessoa fique por um ponto. Não, gente, eu achava assim, surreal essa situação e foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei por um ponto. Só que, diferentemente do que eu achava, ficar por um ponto na PF me fez o efeito contrário do que eu achava que ia acontecer comigo. Claro que eu fiquei triste um, dois dias, falei, poxa vida, aí você fica pensando naquela questão que você não deveria ter marcado, aquela que você sabia e errou, aquela que você sabia e deixou em branco, tudo isso que todo mundo fala que acontece com todo mundo. E eu passei a ver, justamente no curso em presencial, que várias coisas que eu passava, não era só eu que estava passando. Várias coisas, todo mundo estava passando junto. Então, não era só comigo que aconteciam as coisas. E isso, de certa forma, te deixa um pouco mais aliviado de ver que você está no caminho certo e você não é uma pessoa diferente, você estar ali num trajeto e que é normal passar por essas coisas. E ficar por um ponto me deu, na verdade, um ânimo para continuar estudando, porque eu falei, eu não quero sair de Brasília, então, assim, eu acho a Federal maravilhosa, mas eu teria que ir para um lugar diferente da minha cidade por muitos anos e foi, acho que, de certa forma, um, um, uma forma, foi uma forma de me dizerem, Deus, ou o que esteja lá em cima, de me dizerem assim, olha, você não vai precisar sair da sua cidade, você não vai precisar escolher, porque se eu passasse na PF e na PC, ia ser muito difícil para mim escolher, então, eles já fizeram a escolha por mim e, ao mesmo tempo, foi outro recado, você está no caminho certo, continue, que você está no caminho certo, então, eu fiz, fiz outras provas também, DPEM, PRF, mas eu não estudei as partes específicas desses concursos, eu fazia eles para ver como eu estaria me adaptando ao ritmo de prova e como eu me sairia naquelas matérias que eu já estava estudando, não passei nessas duas, mas fazer essas, não tinham como objetivo ser aprovada, tinham como objetivo treinar, o da PF já era um objetivo mais de ser aprovada, mas com esse um ponto, aí eu falei, bom, tenho três meses agora para a prova da civil, vamos lá, são três meses que tenho que dar esse gás final aí, eu sou um perfil de aluno, de estudante, que eu prefiro a qualidade do que a quantidade, então, eu estudava poucas horas por dia, mas estudava com qualidade, estudava todos os dias, incluindo sábado e domingo, para mim não tinha problema, eu me sentia bem com isso, só que eu sempre reservava um tempo para estar com os amigos, ou com a família, ou comigo mesmo, na pandemia, quando a gente não podia sair, então, para estar em casa, tomar um vinho, ver um Netflix, não fazer nada, então, eu tirava esse tempo para mim, mesmo quando já estava próximo da prova, quando a prova já tinha sido marcada, porque a saúde mental, eu acho que é muito importante, é essencial a saúde mental do candidato, né, muita gente acaba estudando muitas horas por dia, o cérebro acaba não absorvendo, a pessoa entra em uma depressão, ou fica triste, fica mal, e tem todos aqueles dilemas do concurseiro, que um dia acorda feliz, confiante, outro dia acorda, meu Deus, o que eu estou fazendo, será que está valendo a pena, né, então, eu preferi estudar todos os dias, poucas horas por dia, mas com qualidade, e ter esses meus momentos de lazer para esparecer a cabeça, renovar, e começar na outra semana já com gás, para poder levar até o final da semana, então, o que acontece, uma coisa que nunca era, nunca seria uma opção para mim, era uma realidade totalmente distante, tornou-se a minha realidade atual, e eu fico muito feliz de poder passar essa minha história para algumas pessoas, porque quando eu vinha para a aula também, eu me achava velha, porque a maioria dos meus colegas eram novinhos, e eles falavam assim, vamos fazer concurso para PM, falando, gente, eu não tenho mais idade para fazer PM, então, mas eu vejo que isso é muito mais algo que a gente coloca na nossa cabeça, então, independente da idade, independente de quanto tempo está sem estudar, independente de quanto tempo tem para estudar, eu posso dizer que eu tive o privilégio de poder me colocar em uma situação de somente estudar, porque todos os anos que eu trabalhei, eu consegui fazer uma base que me deu essa possibilidade, mas mesmo eu tendo o dia todo para estudar, eu preferia por estudar um pouco tempo com qualidade, então, isso vale para as pessoas que precisam trabalhar, que têm filhos, porque ela tem que entender que ela não precisa estudar milhões de horas por dia, que ela precisa, mas sim, que ela precisa ter foco, ela precisa ter qualidade, enquanto ela estiver fazendo aquilo que ela se dispõe a fazer, independente do tanto de horas, ela vai ter sucesso, então, é uma questão de quando, e não se, a partir do momento que a pessoa foca e fala que é isso que ela quer para a vida dela, mas ao mesmo tempo não precisa ser um caminho de sofrimento, já é por si só um caminho sofrido, mas se a gente puder aliviar um pouquinho disso, e fazer ele ser menos sofrido, melhor, então, independente de todas essas coisas, de idade, de quanto tempo está parado, de quanto tempo tem para estudar, tendo foco e qualidade, vai dar certo, e eu fico muito feliz em poder passar a minha história, e se eu puder inspirar uma pessoa que seja, eu já fico muito feliz, porque sei como é esse processo, eu vou continuar nesse processo, não pretendo parar nessas provas, quero continuar, mas os pensamentos que a gente tem são absolutamente normais, as pessoas têm que entender isso, que elas não estão sozinhas, ao contrário do que elas pensam, do que a gente pensa, a gente não está sozinha nesse processo, então, é isso que eu queria passar, se eu puder inspirar alguém, eu vou ficar muito feliz com essa missão que eu quero ter agora, mas quero continuar, vou estudar, continuar estudando para outras provas, tem as outras fases também do concurso, ah sim, lembrei de um negócio, falaram assim, ah, você no seu caminho, você duvidava de si mesmo, achava que não iria conseguir, eu falei, lógico, claro, todo dia, essa é a regra, a gente achar que não vai conseguir, e o mais engraçado é que mesmo depois eu ter a minha aprovação nessa primeira fase, eu estava conversando com uma amiga, ela estava me parabenizando e tudo, aí eu peguei e falei para ela, falei, poxa amiga, obrigada, eu estou muito feliz, mas eu podia ter ido melhor na prova, olha esse pensamento, então para você ver que até a gente passando, a gente ainda assim tem esse pensamento, e aí ela falou assim para mim, é Dani, às vezes você até poderia ter ido melhor, mas você teria se agredido, você teria sofrido, você teria passado por um processo que não seria, bom para você, não seria saudável, e você passando dentro das vagas, ou passando lá mais na frente, não tem diferença, ainda tem outras fases para você ganhar classificações, mas para você ver como é inerente isso, mesmo a gente passando, a gente ainda pensa, caramba, podia ter ido melhor, olha que loucura, então esse é um processo que não vai acabar nunca, nunca, o importante é saber disso e continuar mesmo assim, continuar, não desistir, e a bagagem que você adquiriu, importante é manter ela, porque em um momento oportuno vai dar certo, então, se eu tivesse feito a prova de escrivão na data que foi originalmente marcada, eu não teria passado, se a prova tivesse sido na segunda data que teriam marcado, talvez eu ainda assim não teria passado, poderia passar perto, a PF, não passei por um ponto, podia ter me desanimado, mas veio a data certa, na hora certa, fui aprovada nos dois cargos, tanto de agente quanto de escrivão, porque tudo acontece na hora que tem que acontecer e no momento certo. e no momento certo.